É a primeira tempestade que eu pego em Campo Aperto. E que tempestade! É mesmo? Mas nessa época, aqui chove muito mesmo. E de quem é esse lugar? Meu. Bom, agora é meu e do Jesus. Essa cabaninha eu tenho desde criança. E Jesus queria te convidar para conhecê-la. E eu acho que ele não vai gostar de... de ver que nós nos atentamos. Está sangrando. Bom, um pouco. Na verdade, parece que... parece que eu me machuquei nessa bendita corrida. Você foi responsável. E eu também. Por ter aceitado esse desafio bobo. Deixa eu dar uma olhada. Já notou que não está mais me chamando de senhor? Mas se você nunca me tratou de senhora... não sei por que eu teria que manter tanto respeito. Não, não, não. Eu não estou reclamando. Ao contrário, eu fico muito feliz que seja assim. Deixa eu ver esse ferimento. E se complicar vai ser por culpa sua. Por ser teimoso. Essa vida me ensinou a não dobergar o coração. O meu destino eu levava de as lindas. Eu tepedirei, merda. Tuve fuerza quando o sol se me escondeu. E só eu defendia bem o meu destino, de quem seja. De pronto já lutas tu, Smith me chegou a outra nada... Entrégame tu luz y hazme tu dueña Dueña de tu amor, dueña de tu abraço Dueña de los dias y las noches para amarnos Eres lo que esperé, mi promesa eterna Tu la prueba viva de que existe alma que vela De tu amor yo soy la dueña No Não Não, isso não pode ser Isso não pode ser Por que não pode ser? Por que não? Por que não? Não, me solta Me solta Eu não posso Não, não, não posso Não, não vá embora Valentina, não vá Valentina, Valentina Aonde vai? Por favor Me deixa ir, eu tô pedindo Mas o que houve? De que você tem medo? De que está fugindo? Esqueça o que acabou de acontecer E não me procure mais Não vá assim, Valentina Desafaste de mim Por favor Não vá embora Não vá embora Valentina Valentina No teu amor um som a dor Ah, 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 ah